René Descartes, cara, 1600 e pouco. Dá pra acreditar? 1600 e pouco ele pensando, putz, eu preciso de uma maneira interessante pra representar o espaço, pra representar a posição de um corpo. E ele começou a filosofar muito sobre isso, cara, era um gênio da matemática. E ele foi lá e inventou uma maneira muito criativa de representar o espaço. Ele inventou o plano cartesiano, vem de René Descartes, meu querido. Tu acredita, cara, que aquela história do eixo X, eixo Y foi uma invenção do ser humano? É, não tá na Bíblia, cara, olha como foi. E o mais incrível, cara, é que o mundo moderno é totalmente dependente dessa invenção humanoide. Dá uma olhada. Quero te contar rapidamente aquilo que tu já conhece, né? Plano Cartesiano. Esse René Descartes, cara, te falei já daquele livro dele, Discurso do Método, né? Pô, é um livro que de repente, quando tu ficar um pouquinho mais velho, vale a pena tu ler. É um dos livros mais incríveis que eu li na minha vida. Imagina, um livro de 1600 e pouco, cara, ele sentiu idiota a ler do livro. O cara, numa parte do Discurso do Método, tenta provar a existência de Deus, através da lógica. E aí ele começa um raciocínio todo complexo, onde ele tenta provar que Deus existe. É um tesão essa parte. Inclusive, nesse livro, tá a frase mais longa que eu li na minha vida, que é uma página e meia. O único ponto final. Certo? Vai raciocinar uma frase dessa, né? Eu lembro que aquela parte eu li umas 15 vezes e até hoje não entendi direito. Certo? Mas, então, um livro que te faz raciocinar e pensar muito e ver como o ser humano, às vezes, já resolveu as coisas que estão passando na tua cabeça agora. As coisas que mais te incomodam agora, já tem coisa escrita sobre ela com pessoas que, teoricamente, já resolveram essa mazela. E a gente fica se remoendo e sofrendo com coisas tão idiotas, né? Leiam, cara. Os caras já pensaram sobre tudo que tu pensou quase. Certo? Leiam esses caras, os grandes pensadores. Um deles, René Descartes. Outro livro dele é o Discurso da Paixões das Almas. Ele vai lá e tenta enumerar os sentimentos que existem. Ódio, rancor. E ele vai lá e diferencia cada sentimento. Isso aí eu não vou meter em chegar até o final. Muita piração. Certo? Mas pra quem for fazer filosofia, de repente, né? Ou psicologia, vai ter que ler na barra. Aí, ó. Plano cartesiano. Cara, filósofo e matemático, como a maioria deles na origem. Eixo... Eixo X. Eixo Y. E, claro, poderia ter aqui o eixo... Z pra representar o espaço em três dimensões, né? Mas aí eu vou pegar pesado por vocês. Só, de repente, na faculdade, o ano que vem, a gente brinca um pouquinho. Certo? Mas, por enquanto, só duas dimensões. O cara pensou... Pera aí, cara. Se eu numerar isso... Um, dois, três, menos um, menos dois, menos três. Um, dois, três, menos um, menos dois, menos três. Com dois números, eu consigo achar qualquer ponto nesse quadro, nesse plano. Compartilha comigo? Eu falo lá três, dois. Três pra X, dois pra Y. Localizei o ponto A. Então, cara, a história da batalha naval, né? Só existe porque o René Descartes inventou o plano cartesiano. Aliás, o próprio prédio só tá em pé porque esse filho da mãe inventou o plano cartesiano que foi usado pra construir e projetar o prédio. Olha que loucura. Tua vida é dependente dos gênios anteriores que passaram por ti, né? Isso é incrível. Tem mais, hein? Alguém lembra o nome disso aqui, ó? Eixo... Das adcissas. Parabéns, eixo das ordenadas. Eu lembro que eu tive dificuldade de gravar qual era o eixo das adcissas e o eixo das ordenadas. Até que o professor meu falou adcissas. Aí eu nunca mais me esqueci também. Ah, Otávio, é o abcissas. Ele botou um x no abcissas e aí eu impregnando o meu cérebro de uma maneira que eu nunca mais esqueci qual era qual. Outra coisa importante, galera, que quando a gente vai falar do par ordenado que representa o ponto A, olha o nome, par ordenado. Tem uma certa ordem, né? Qual é a ordem mesmo? Primeiro o x, depois o y. É sempre assim, par ordenado. Já é esperado que na tua idade tu já tenha dominado a história de eu te dar um par ordenado e tu marcar o ponto no plano cartesiano e vice-versa. Eu te dou um plano cartesiano com um ponto marcado e tu me diz quem são as coordenadas. Certo? Essas duas coisas, o vai e o vem aí no plano cartesiano, teoricamente tu já tem. Só que eu preciso fazer essa verificação, né? Então na nossa prova vai ter uma questão como essa que eu vou passar agora, ó. E eu queria que tu arriscasse ela, mesmo pra aqueles que de repente não conhecem muito bem o plano cartesiano ainda, eu queria que tu arriscasse esse exercíciozinho que eu vou sugerir aqui pra ti, ó. Lembrando que tu viu o plano cartesiano já no sétimo ano, oitavo ano, nono ano, é o quarto ano da tua vida que tu entra em contato com essa brincadeira do René Descartes, teoricamente, né? Falando pelo que deveria acontecer na educação brasileira. Então olha só. Olha só. Marque os seguintes pontos no plano cartesiano. Marque os seguintes pontos no sétimo ano. O ideal é que vocês façam o plano cartesiano com uma régua, ou pelo menos com muito capricho, pra que ele fique aceitável, né? Então, ó, um exercício bem tranquilinho pra vocês arriscarem e relembrarem, ver se ele tá dominando a história de marcar um ponto no plano cartesiano. E agora o contrário. O contrário, ó, determina as coordenadas dos seguintes pontos. Marque os seguintes pontos no sétimo ano. Tranquilinhos ali. ... Beleza? Cada item vale um ponto Não, eu tô brincando, é só pra tu te testar Finge que é uma prova E cada item vale um ponto Daqui a pouco eu vou corrigir e vamos ver quanto é que tu tiraria Só pra ver como é que tá o teu passado De René Descartes É uma letra, né? Brincadeira, é um artista plástico esse cara Galera, é voando, tá, pessoal? É bem rápido, é cinco minutos Porque isso é uma questão extremamente simples, hein? Cinco minutinhos Seis, seis, pra gente boa Três minutos pra cada questão, vamos lá